Olá! Olá! Estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. E também de diversidade, né gente? Olha só, estamos aqui no mês de novembro. Estamos aqui com pautas muito legais aqui para esse mês de novembro, trazendo muita questão do nosso novembro negro. A gente vai ter episódios especiais com pautas estruturadas para esse tema. E hoje a gente vai falar aqui sobre autoestima, afroestima e hoje temos aqui vários convidados especiais. Temos pessoas muito legais. Então, inicialmente... Ah, gente, lembrei, bem lembrado aqui, gente. Autodescrição. Eu sou o Paulo Tespes, sou um homem negro, tenho um cabelo black power, tenho uma mecha loura na frente aqui do meu cabelo. Estou com uma bata azul, onde tem um mosaico aqui super colorido. E no fundo aqui da tela temos aqui, acho que são hexágonos, né? Se a gente for ver, tem seis lados cinzas no fundo de parede azul. E agora vocês vão ver os convidados super especiais de hoje. Podemos começar então com... Alexia! Oi, gente. Oi, Paulo. Oi, amigos. Muito bom estar aqui. Oi, maravilhosa. Eu sou a Alexia, eu sou uma mulher preta, de cabelo cacheado, muito bonito, graças a Deus. Estou com uma blusa branca, estou com um brinco prata, o fone aqui do podcast, no mesmo fundo que o Paulo, azul, com os hexágonos. É, eu acho que hexágonos, são seis lados, eu confundi muito. Com essa fórmula, com essa forma geométrica de seis lados. Arrasou, amiga. Pô, estou muito feliz da sua presença aqui, sabe que a nossa história aqui é... Já tem tempo, já temos muitas questões. Então, hoje também nós temos mais dois convidados maravilhosos. Temos Natasha! Obrigada, Paulo. Eu sou a Natasha, Natasha Geraldo. Sou uma mulher negra, tom de pele parda. Tenho cabelos cacheados, na altura do ombro. Estou também com um vestido preto e branco, também umas figuras geométricas. Meus brincos, infelizmente, com um fone não dá pra ver. E estou com um cordão também, prata e preto. Obrigada. Arrasou, amiga. Estou muito feliz também com a sua presença aqui no nosso episódio. Vai ser muito legal hoje, com certeza. E por último, mas não menos importante, temos aqui a grande presença de Vinícius. Diga aí, Vinícius. Oi, oi, Paulo. Nossa, muito feliz, gente, de estar aqui com vocês todos, todos e todas. Eu sou um homem negro, de estatura baixa. Estou com o cabelo black power, cortado dos lados. Vestindo uma roupa branca e azul, com uma estampa africana. E eu estou nesse mesmo fundo de todos vocês, azul, com hexágonos, cinzas. Estou muito feliz, novamente. É a minha primeira vez aqui fazendo um podcast, né? E, então, estou aqui pronto para essa nova experiência e vamos embora. Ih, amigo, acho que vai ser legal, hein? Porque hoje aqui... Ah, qual a ideia hoje? Para você que está escutando a gente aí nas suas plataformas preferidas aí de streaming, qual é a dinâmica de hoje? A gente vai conversar, vai ser um grande bate-papo. A gente vai conhecer aqui um pouquinho da história de cada um e também vamos entrar na pauta principal, que é sobre a autoestima da pessoa negra. Então, para começar, para a gente saber, assim, mais ou menos, da história das pessoas que estão aqui, amigo Vinícius, você que acabou de falar, conta para a gente. Você é daqui do Rio? Você nasceu em outro estado? O que é que você chegou na... Como é que foi essa história? Conta aí para a gente. Bom, eu sou cria de Realengo, que é um bairro do município aqui do Rio de Janeiro. Atualmente eu moro no Meia, Zona Norte. E eu chego na Globo em 2013, como estagiário. Então, já tenho uma história aí aqui dentro da empresa. E na época eu cursava publicidade na UF, né? E entrei na Globo na área de pesquisa de mercado, que é uma área que basicamente avalia comportamento de consumo dos produtos da casa, né? E também olha para fora, de alguma maneira, também. E fiquei durante alguns anos nessa área. E esse ano eu fiz uma migração interna para a área de valor social da Globo, que é onde eu estou agora, né? Que é uma área que trabalha os atributos sociais, de diversidade, entendendo a relevância que tem na sociedade, como que a Globo, enquanto marca, pode corresponder a esses mesmos valores, né? E também entregar em conteúdo também, né? Esse valor social que agendas de diversidade, agendas sociais de forma geral possuem, né? Tanto para o negócio da empresa quanto para a sociedade também, né? Nossa, que legal! A área de valor social, muito legal, né, gente? Importante. Você também estava no Negritudes, né? Que aconteceu. Sim, é. O Negritudes é, inclusive, um dos projetos da área de valor social, né? E muito feliz, assim, ano passado eu estava como participante, né? E esse ano eu estava ali produzindo, né? Ajudando, né? Toda... Junto com a equipe, fazendo tudo acontecer, criando uma nova edição do festival, né? E o Negritudes, ele é uma... Ele tem essa pretensão, né? De ser, de fato, a maior plataforma de debate sobre narrativas negras no audiovisual. A gente está caminhando para isso, né? E a gente tem feito aí duas edições... Fizemos duas edições super relevantes, importantes, assim. E a gente está muito orgulhoso. Eu também estou muito orgulhoso. Estava lá, né? Assim, emocionado também. Nossa, foi lindo! E Vinícius estava lá lindíssimo, com o melhor look do Negritudes. Olha só! Inclusive, hoje, uma das pautas de hoje é falar sobre a questão da moda. Como a moda pode influenciar aqui no nosso estilo de vida, né? E eu gosto muito. É um tema que eu curto muito falar. Eu acho, ó. Depois ele vai divulgar aqui as redes sociais para todo mundo que está ouvindo isso também. E dá lá, dá uma olhada, dá uma curtida, seguir e ver, né? E pegar as dicas. É, com certeza. O look de hoje também. É. Gente, ele não vem para perder. Não vem. Ele vem aqui pronto para ganhar. Com certeza. E você, Natasha? Conta para a gente. Muito bom. Como é que foi, assim, sua história? Maravilha. Eu entrei na Globo em 2009. Eu sou psicóloga, trabalho na RH, sou PRH, parceiro de RH, business partner. Atendo a tecnologia, o hub digital. E acho que a minha história com a Globo, o tempo que eu estou aqui, é maravilhoso poder ver mais pessoas como eu, assim. Eu acho que eu sou, eu vim, eu sou, eu nasci, eu fui criada na Cidade de Deus. Hoje eu moro na Tijuca, cresci com a Globo, cresci bastante, consegui romper as barreiras por conta do trabalho aqui. E hoje poder ver, entrar num espaço e terem outras pessoas, cabelos cacheados, cabelos blacks e tudo mais, é muito reconfortante. Acho que isso fala bastante com essa questão da autoestima, porque você vê que é possível. Você vê que tem mais gente como você, mais gente bonita como você, que existem tantos tipos de belezas diferentes. E isso é bem revigorante, sim. Nossa, com certeza. E aqui só tem gente linda, né, gente? Pelo amor de Deus, olha só, quatro pessoas aqui. E a gente, assim, eu tenho com 42, né? Então, assim, estou me sentindo. Maravilhosa. E você, Alexa? Conta pra gente. É daqui do Rio? Como é que é isso, a sua história? Eu sou cria do Complexo do Alemão. Eu nasci, fui criada e moro lá até hoje. Tenho muito orgulho de afirmar o lugar de onde eu vim como uma parte muito importante da minha personalidade. Sou jornalista, me formei na UERJ, cheguei na Globo como estagiária em 2020, no meio da pandemia. E me emociona, já ouvi você falando que cresceu com a Globo, porque é o sentimento que eu tenho. Eu sinto que eu vou rompendo barreiras e vou trazendo a minha família junto comigo, em função do que eu faço aqui. Eu sou analista de produtos publicitários de canais pagos, então a gente cuida aí de todas as ações comerciais que rolam nos nossos canais, GNT, Viva, Multishow, OFF e por aí vai. E a gente, já na área, tem esse cuidado pra fazer com que as pessoas hoje consigam se ver também na publicidade, que essa é uma dor que eu trazia desde criança, de nunca ter me visto ou pouco ter me visto em campanhas publicitárias. Então ficava ali na frente do ventilador falando das marcas, pro cabelo sacudir e tudo mais. Então hoje a gente trabalha pra que as pessoas se vejam, né? Pra que a gente tenha também uma diversidade nesse conteúdo que é produzido pra gente. A gente tem um poder de compra, a gente é a maioria da população brasileira, então a gente precisa ser contemplado. Nossa, com certeza. Poxa, que lindo. E olha que legal, não sei nem se você sabe, mas eu, eu morei mais de 10 anos no Complexo do Alemão. Amigo, não sabia. É, olha só. Estamos descobrindo coisas aqui agora. Desconexões. É, eu morei no Complexo do Alemão de 2002 até 2011, 2012, ali na parte de Aume e tal, na Zona Norte. E aí é muito legal porque eu fiz meu ensino fundamental nesse período, né? Fiz da minha segunda série até a minha oitava série, na verdade foi até meu ensino médio ali no Complexo do Alemão e eu lembro que naquela época, né, eu usava cabelo raspado no ensino fundamental e quando eu fui pro ensino médio eu falei, gente, não, deixa eu ver como é meu cabelo, pô, se a gente só corta meu cabelo aqui no talo, é, vai, número um, número dois, poxa, não sei como é meu cabelo, como é que eu vou fazer isso, né? Essa transição capilar. Natasha, isso aconteceu com você? Como é que foi essa experiência pra você em relação a essa questão do cabelo, dessa transição? Conta pra gente como é que foi a sua experiência com isso. Eu acho que o cabelo, ele faz muito parte da nossa identidade, né? E a gente, acho que como uma mulher negra, o cabelo, ele tá ali sempre presente, sempre tem alguma questão, às vezes a gente tá muito feliz com o cabelo e aceita, às vezes a gente tem que trilhar uma jornada, né? Então, acho que quando eu tava no colégio e eu, acho que como várias outras pessoas, a gente entende o quanto que a gente precisa investir nos estudos, o quanto que a gente precisa realmente se dedicar e meus pais tinham muito isso forte. Então, na minha época, né? Então, ainda era assim, na primeira, ali a quinta série. Eu estudei num colégio particular e depois eu fui pro Pedro II. Tanto no colégio particular quanto no Pedro II tinham pouquíssimas pessoas com cabelos cacheados. Então, eu, quando era mais novinha, era aquela coisa da Maria Chiquinha, mas uma Maria Chiquinha super apertada, super, assim, bem feita. Minha mãe, virginiana, pra quem acredita, era super perfeccionista. E aquilo me incomodava um pouco, porque era isso, era todo dia eu tinha que acordar muito mais cedo pra poder pentear o cabelo e estar perfeitamente. E aí, quando eu fui pro Pedro II, eu pensei, apesar de ser um colégio público, apesar de ser um colégio que tem até alguma diversidade, mas na minha turma tinha mais uma pessoa negra. E aí, eu falei, ah, eu quero mudar um pouco, não aguento mais isso, quero libertar meus cabelos. Mas foi um momento muito difícil, porque ainda se tinha muito bullying por conta disso. Até aceitar o cabelo, como que você cuida do seu cabelo, né? Então, eu fui pra um caminho de, ah, vou colocar uma química aí, vou começar. A dar uma acalmada nesse cabelo, que é um pouco do que se falava naquela época, né? E isso foi acontecendo, eu acho que foi um processo, por muito tempo, usando química, por muito tempo, não aceitando. Meu marido hoje, ele fala às vezes assim, para de lutar com o seu cabelo, porque eu acho que é um pouco disso, assim, a gente precisa aceitar, né? E aí, enfim, por muito tempo eu alisei o cabelo, eu entrei na Globo, eu alisava o cabelo. Eu saí até de um, de só um relaxamento, vamos dizer assim, para alisar de fato. Eu entrei na Globo, eu mantive o cabelo alisado e em um dado momento eu comecei, isso foi, não tem tanto tempo, isso foi na pandemia, assim, um pouco, acho que um pouco antes da pandemia, já estava me incomodando muito, que daí você já fica um pouco refém de escova, disso, daquilo. E eu falei, gente, não está dando mais, preciso fazer alguma coisa e aí entrei nesse processo de cortar, cortar bem curtinho, que também é bem difícil, mas por um lado é bom, porque estava na pandemia, mas por outro, fala muito com essa identidade, você ficar com o cabelo muito curto, de não se sentir bonita, atraente, né? Como que isso fala, né? Assim, eu sempre tive muito essa questão, porque desde cedo era uma coisa que pegava um pouco, né? Essa questão do cabelo e de principalmente, por isso que eu falei assim, é tão bom ver pessoas como você, porque nos espaços que eu estava começando a ocupar, não tinha pessoas com cabelos crespos, cabelos blacks. Então, nunca tive uma sensação, assim, de imediato um certo preconceito, mas o fato de eu não ver as pessoas com o mesmo cabelo, eu não me sentia confortável de estar ali. Com certeza. E aí eu fiz essa mudança, cortei, hoje estou com meu cabelo crespo, estou... E como é que está sendo para você, agora que você vê esse cabelo natural, cabelo lindo, né, gente? Maravilhoso. Maravilhoso. Você estava falando, gente, que bom que você passou por esse processo. Caramba, que cabelo... Como é que foi para você, assim, para a sua autoestima, né, que você conseguiu sentir de mudança depois que teve essa questão dessa transição capilar e ver toda essa sua ansiedade? Eu acho que é um empoderamento mesmo, né, assim, eu acho que é uma virada de chave. Eu acho que quando a gente olha, quando eu olho para isso hoje, eu vejo o quanto que as coisas estão conectadas, né, o quanto que você vai se transformando e você vai tendo mais confiança, você vai tendo mais autoestima e quem está à sua volta também percebe, né, as coisas vão acontecendo, né, então hoje eu estou num outro relacionamento, uma pessoa que super me incentiva, uma pessoa que me faz sentir muito bonita, então, assim, eu tenho... E eu acho que foi porque eu consegui atrair isso, porque eu estava me sentindo bem, né, então... Por isso que eu falo como que a gente vê como as coisas estão conectadas. Eu me sentindo bem, me sentindo confortável com a minha pele, confortável com o meu cabelo, aceitando como eu sou e isso começa a passar para fora também, né, isso começa a te dar essa confiança, te dar essa... Não, vou, vou e vai assim e ele vai ficar bonito e ele vai ter presença e quanto mais cheio, melhor. Então, eu acho que fez muita, muita diferença mesmo. Nossa, com certeza, né, e a gente vê como a gente consegue, né, ter essa questão da autoestima quando a gente começa a ver realmente o nosso cabelo de forma natural, quando a gente chega, o cabelo cheio, o pessoal vê, caramba, que cabelo bonito, cabelo... É o acessório, né? Com certeza. Você não precisa de mais nada, você arrumou o cabelo, você não precisa de mais nada. E a gente consegue usar de tantos jeitos, assim, né, acho que é tão interessante a maneira como a gente pode ser pessoas diferentes através do cabelo, né, e isso é muito bacana mesmo. E eu acho que o cabelo, ele é tão emblemático pra gente, eu acho que todos nós acabamos tendo experiências muito parecidas. Eu lembro que entre todas as ações que eu fiz aqui na Globo, a que me deixou mais feliz foi quando eu consegui colocar no ar uma ação comercial de tinta de cabelo feito por uma apresentadora preta, junto com uma influenciadora preta, pra valorizar os cabelos cacheados e ter ali um produto que é específico pra gente. Eu lembro que eu acho que a sensação era assim, cara, eu lavei a alma, realizei a Alexia Criança, agora eu posso seguir a vida que virei o game. Marcou, né? Marcou. Esse momento também de você conhecer o seu cabelo é muito interessante, né? Porque eu, por exemplo, sempre vivi de cabelo cortado, raspado, né, durante a infância, adolescência. E eu lembro muito de ouvir meu pai e minha mãe falando, vamos raspar, vamos raspar, vamos raspar, né? E eu acho que no momento que eu, através de até vendo amigos, pessoas próximas, os meus, usando cabelo de várias maneiras, vendo o cabelo das pessoas, eu falei, cara, eu quero conhecer meu cabelo também, né? E aí esse momento de, não, vou deixar crescer, não vou cortar, por mais que a família fale, por mais que outras pessoas digam que não tá bom, que não, enfim. A gente sabe que é um processo árduo, né, esse de auto-reconhecimento mesmo da beleza, do quanto a gente é potente, etc. Então, acho que o momento que eu vi ali, né, eu falei, nossa, isso aqui é o meu cabelo, eu conheço meu cabelo. Acho que foi muito emocionante e desde então, eu acho que eu raspava porque queria, né? Então, passou a ser uma opção raspar e não ter que raspar o cabelo, né? Eu acho que isso que é importante, assim, eu acho que de forma alguma, eu quero dizer assim, ah, não se pode alisar o cabelo, não é isso, mas é que seja uma escolha, uma escolha consciente, porque eu prefiro, assim, porque eu realmente me reconheço, assim, porque eu gosto, assim, e ter essa escolha, eu acho que ela é fundamental. Se eu quero alisar, passar uma química, se eu quero manter ele black e que eu consiga ter essa consciência, que eu acho que por muito tempo era até algo mais inconsciente, e aí depois eu falo, não, isso é uma escolha. Como é que eu escolho? Como é que eu me sinto melhor? Se eu dou alguma oportunidade pro meu cabelo? Então, eu acho que isso também é bem importante. Acho ótimo. Inclusive, amigo, a gente comentou, né? A gente conversou antes, né? Pra gente ver aqui os assuntos que a gente ia trazer e você queria muito trazer a questão sobre a autoestima em relação ao corpo, né? Ao cabelo e tal. Como é que foi pra você, naquele período, passar por tantas questões, né? Que a gente cresceu, a gente deve ter aqui mais ou menos a mesma faixa de idade e tal. A gente cresceu meio que junto ali, né? Vendo todas essas mudanças na sociedade. Como é que foi pra você essa sua experiência de reconhecer que a pessoa negra também tem a sua beleza? Uma vez que a gente estava vivendo muito com padrões muito pré-estabelecidos. Onde que a gente olhava sempre era a mesma coisa. Então, a gente não se via, né? Tinha muito essa questão da representatividade. Como é que foi pra você esse período na sua vida? É, assim, eu acho que é um processo, né? Assim, tudo, nada acontece de um dia pro outro, né? Esse auto-reconhecimento de beleza, ele não vem do nada, ele não acontece rápido, né? Então, acho que eu, durante a minha infância, minha adolescência, eu não tinha referências, né? Negras, assim, que me dissessem, olha, negro é lindo, né? Ser negro não é ser menos, não é estar mal vestido, né? E eu acho que, como eu também passei por muitos lugares, ambientes, assim, onde eu tinha muitos relacionamentos com pessoas, né? De maioria branca, né? Ou seja, nas escolas, nos colégios por onde eu passei. Então, faltavam mesmo referências, né? Exemplos que me fizessem entender o quanto que ser negro é um sinônimo de potência, né? Então, acho que no momento em que eu começo a me deslocar desses ambientes, né? E começo a colar com outros lugares onde eu consigo conversar, ouvir, né? Entender e estudar também com outras pessoas negras, com pessoas que já passaram por esse processo, né? De auto-reconhecimento, até de desenvolver a sua própria negritude pra poder se conhecer. Aí, sim, foi o momento em que eu entendi o que, de fato, é ser negro no Brasil, né? O que, de fato, significa você desenvolver a sua negritude, né? E também como que unir esses dois pontos como instrumentos, né? Como que isso faz com que você potencialize a sua auto-estima, né? E deixe de lado alguns padrões, né? E aí eu tô falando de padrões brancos, padrões eurocentrados, né? Que a gente vem durante a infância e adolescência na escola, no colégio, vem estudando, sendo impactado por isso a todo momento. A gente vai, né? E eu acho que esse momento aconteceu muito ali quando eu saio do colégio e vou pra faculdade, né? E aí na UF lá, eu acho que foi o momento em que eu tive uma... Acho que abriu muito os meus olhos, sabe? Eu acho que eu saio de um espaço onde todo mundo é meio que igual, né? E entro num outro espaço público. É, uma universidade pública. Eu estudei em colégios particulares até ali, né? Então, eu acho que quando eu entro nesse lugar, nesse espaço público, né? Onde tem pessoas de todos os lugares, né? Pessoas de todos os tipos, cores, enfim. Eu começo a entender, cara, não. O mundo é muito mais amplo, né? E eu acho que aí essa conexão com pessoas negras durante esse processo ali da faculdade foi super importante, né? Pra eu desenvolver essa negritude, pra eu entender esses aspectos que não... Que são relacionados muito mesmo à autoestima negra, né? Ou seja, ao quanto nós somos, de fato, belos, né? E esse conceito de beleza, que a gente aprende, né? Até mesmo em história da arte, digamos, né? Quando a gente estava lá no ensino médio e tal. Que a gente sempre via, né? Esses movimentos artísticos sempre representando pessoas brancas, né? Né? No caso, esses movimentos que vêm da Europa. Então, a gente vem entendendo que não, né? Que, na verdade, a gente também pode ter outras representações, né? De pessoas negras também, né? Representações que remetem à África também, de alguma maneira. E o momento... E acho que colar com esse tipo de conteúdo e de pessoas que pensam nessa maneira, que já veem o mundo de outra maneira, acho que é super importante pra eu me contaminar de uma maneira muito boa, né? E me auto-reconhecer de uma maneira diferente. Não, com certeza. A gente vê, né? Como a gente está nesse convívio, né? Com essas... O meu... Eu também me identifico muito com essa história porque... Eu comecei a ter uma noção geral da sociedade. Foi justamente quando eu comecei a fazer teatro. Porque eu fiz teatro um período ali depois do meu ensino médio. Fiz teatro. Aí eu fiz uma faculdade de teatro também, de artes cênicas. E foi nessa faculdade pública, que é a UniRio, aqui no Rio de Janeiro, que eu comecei realmente a ter uma noção geral de como funcionam essas questões da sociedade e ter mais esse letramento racial pra gente entender o que que está acontecendo. Amiga, pra você, no seu caso, como é que foi essa questão da autoestima de pessoas negras? Eu acho que eu tenho uma experiência um pouco diferente. E acho que é muito bom pra gente virar a chave, entender o quanto que a gente pode influenciar positivamente a galera que está vindo agora, sabe? Porque eu lembro que, desde muito pequena, eu lembro que teve um episódio que eu me senti feia por algum ponto, alguma ocorrência na escola. E eu reportei pra minha mãe. E, cara, a minha mãe sempre afirmou tanto que eu era muito bonita. E a minha mãe sempre foi tão taxativa dizendo que eu era perfeita e que eu era muito bonita. E a gente é muito parecida. Então, ela sempre reforçou muito isso. Sempre me trouxe essas informações de que, cara, você é muito bonita, você é perfeita, você não tem defeito nenhum. E todo esse afeto me trouxe uma sensação de que aquilo era realmente verdade. O que aconteceu? A partir disso, eu fui acreditando tanto na minha mãe, que é a minha maior referência de confiança, que eu cresci com essa visão sobre mim muito consolidada. Então, quando na escola eu sofri episódios de racismo, e que hoje eu consegui entender que era racismo, mas na época eu não identificava como tal, eu lembro que eu pensava assim, cara, essas pessoas têm muita inveja de mim, porque eu sou muito bonita. Eu lembro de criança ter esse pensamento que é... Não, mas eu acho ótimo. É isso mesmo, pô. E eu tinha esse pensamento, isso foi tão firme durante a minha vida, que eu só fui ter questões com autoestima na fase adulta. Enquanto eu fui criança, adolescente, eu tinha muita certeza daquilo que eu era. Por um lado, foi super positivo, mas por outro, minha mãe, por exemplo, alisa o cabelo até hoje. Então, pra minha mãe, uma referência de bonito é o cabelo alisado. E aí, isso fez com que eu alisasse o cabelo durante muito tempo. Eu também passei pela transição só na pandemia. E me trouxe uma estranheza em passar pela transição, e me ver com o cabelo cacheado, e ter que afirmar que aquilo tava bonito, mesmo a minha mãe não gostando tanto. Minhas tias falando, tira esse volume, faz pelo menos um relaxamento. Então, eu precisei ali, né, sustentar essa minha decisão, pra que hoje eu olhe e fale, é, realmente, meu cabelo, meu patrimônio, assim. Então, eu tive essa experiência diferente no início da vida, que eu acho que foi fundamental pra que eu conseguisse hoje ser quem eu sou, e ocupar os espaços com uma certeza. Mas, por outro lado, em relação ao cabelo, foi uma dificuldade que eu fui enfrentando, e eu precisei ir construindo isso aos poucos, sabe? E é um cuidado que eu tenho pra que, cara, meu irmão cresça com essa mesma autoestima, e que ele tenha certeza do cabelo dele, ele já teve cabelo grande, já cortou, agora tá mais curto, outra vez tá maior. Então, acho que as novas gerações precisam ser impactadas, pra que elas não passem pelas coisas que a gente foi passando, sabe? Com certeza. A gente tá aqui nesse movimento pra que isso aconteça realmente, né? Porque esse movimento que a gente tá fazendo, muita gente já tava fazendo antes da gente, né, também. Então, a gente tá seguindo um caminho pra que a próxima geração que venha também consiga continuar nesse caminho que a gente tá fazendo aqui agora, né? Estou adorando estar nessa mesma geração, né? Ah, está, olha! Inclusive, tem uma frase que eu amo, que é eu sou porque outras pessoas foram antes, né? Então, acho que é sobre isso. A gente tá aqui, a gente estar na Globo, estar sentada nessa mesa, porque muita gente veio construindo aí. Nossa, que legal, né? E uma coisa muito legal também, que a gente consegue ver muito na vida, né? Que a gente viu nas redes sociais do Vinícius, né? Muita questão da moda, que a gente até comentou aqui agora. Amigo, como é que foi pra você ressignificar essa questão da moda na sua vestimenta, de você utilizar os seus looks? Como é que você se empoderou pra você ter toda essa questão junto com você e você utilizar isso no seu dia a dia? Como é que foi essa questão da moda? É, eu acho que moda estética, de forma geral, é algo que me pega muito, assim. Isso me move muito, de forma geral. Acho que, eu entendo que, e acho que foi um processo entender isso também, que ela é uma expressão de quem nós somos e também de onde nós viemos, né? E eu acho que eu me visto hoje e eu não penso que é... Eu não pego qualquer roupa pra poder vestir qualquer coisa. Eu acho que, de alguma maneira, eu quero expressar alguma coisa com aquilo que eu tô vestindo, né? E falando muito de mim, né? Acho que é algo muito próprio mesmo. E acho que essa expressão de ser quem eu sou, ela vem também de um processo de compreensão que demorou também de entender, assim, qual era a diferença antigamente, né? Pra mim, sobre a questão de estar bem arrumado ou estar bem vestido, né? Porque que antes eu via muito mais como ter que estar bem vestido e agora eu sinto que eu gosto de estar, eu quero estar dessa maneira. Então, acho que antes, até mesmo por conta desse processo do racismo mesmo, né? O quanto que ele impacta e influencia a sociedade de forma geral, eu acho que estar bem vestido, eu enquanto uma pessoa preta, era algo, assim, quase que uma necessidade mesmo, né? Porque eu ouvia muito, assim, meus pais falando, olha, não sai na rua de qualquer jeito, né? Não usa capuz, não usa boné, não corre, né? Então, assim, eu acho que... E aí, isso começa a entrar na minha cabeça como uma necessidade de estar bem arrumado em todos os lugares, a todo momento, né? Só que entra como uma obrigação nesse momento, né? Lá atrás. Acho que... E aí, isso passa a não ser um prazer, né? Passa a ser, assim, ah, eu não posso usar o que eu quero naquele momento. Tenho que usar algo pra eu não ser enquadrado ali, encaixado em alguma interpretação, né? Errada de quem eu sou. Ou seja, errado e racista também, né? Então, fica muito... Ficava muito, né? Acho que isso ainda persiste até hoje também, né? Essa ideia de que, ah, o preto é mal vestido, o preto é feio, né? Isso, obviamente, a gente que... Eu acho que isso vem mudando muito. A gente está, de fato, transformando essa engrenagem, né? E eu acho que a gente está quebrando algumas barreiras racistas aí, entendendo o quanto a gente não tem nada a ver com esses estereótipos que foram criados e que foram até incorporados nas nossas mentes e imaginários também. Só que aí, eu acho que entender isso, né? E fazer esse processo de mudança, ou seja, de entender que, olha, não, a moda, a roupa, a estética, a expressão de quem eu sou, ela tem a ver com algo que eu quero usar, que eu gosto de usar. E ela também não tem a ver com o que eu imagino que seja algo padronizado, né? E aí eu falo isso porque eu também sou um homem gay, né? E isso, por exemplo, hoje eu estou usando uma saia, e aí, assim, isso faz com que eu pense também que foi um processo também entender que, olha, eu também não preciso estar dentro dos padrões heteronormativos de estética, né? Porque eu sou um homem, né? E porque, ainda que eu seja um homem homossexual, fica muito essa ideia, né, do que é a vestimenta para o homem e para a mulher, né? Nessa sociedade que ainda preza muito por algo binário, né? Então, a gente ainda tem muitas barreiras aí a enfrentar para quebrar muito esse binarismo, né? Então, acho que unir essas duas coisas, ou seja, unir essa expressão de quem eu sou enquanto um homem preto e enquanto um homem gay foi um processo ali para eu, hoje, entender que a estética, a moda, ela pode ser, ela pode ser não, ela é de fato uma expressão de quem nós somos, né? E ela não pode ser uma imposição, né? Você veste o que você quiser, você usa o que você quiser, e contanto que você esteja satisfeito com aquilo, e que aquilo não seja uma necessidade ou uma obrigação, né? Você tem que estar desse jeito para aparentar alguma coisa ou para que não pareça outra coisa, né? Eu acho que, assim, o Vinícius vai lançar uma coleção chamada Vinícius Barroso, que eu acho que todo mundo vai comprar esses itens da sua coleção, hein? Eu ia baixar na primeira fila. É, eu não sei se produzir roupas, é a minha... Acho que usar, eu uso dos outros, mas produzir, não sei se... É mesmo, aí você bota, assim, algumas indicações, ó, talvez essa estampa é legal, pá, já montou ali um look perfeito, a galera vai ver, ó, esse look aqui é legal, quem sabe aí vem a coleção, não é mesmo? Não, quando eu ficar famosa, você vai ser meu style. E eu acho que só para complementar também, assim, nesse processo, né, de entendimento, né, ou seja, de sair desse lugar da necessidade, da obrigação de estar bem vestido, bem arrumado, e entrar, né, numa, nesse, nesse outro aspecto de entender que isso é uma expressão, de fato, de quem eu sou, e que eu quero caminhar por isso, porque eu, de fato, gosto e estou satisfeito com isso, isso também me leva a pensar que eu fui me deslocando também de estéticas, até mesmo brancas, né, estéticas europeias, aquela coisa, né, a camisa polo e calça jeans, né, para homem. Então, assim, eu acho que entender também que existem outras estéticas no mundo, estéticas africanas, estéticas não europeias, estéticas não heteronormativas, né, e olhar, né, e ter uma atenção para isso também, né, então, assim, hoje, qualquer conteúdo de moda, de estética é algo que me pega, né, ainda mais quando é algo muito diferente do que a gente já vê por aí, né, então, vestir roupas de marcas independentes, né, afro-independentes também. E isso é algo muito importante, que também foi um processo que aconteceu há pouco tempo para mim, né, de 2018 para cá, mais ou menos, eu entendo que, para mim, 2018 foi o ano do meu desenvolvimento, assim, enquanto homem negro, sabe, assim, aconteceram várias coisas naquele ano, e eu acho que, inclusive, assim, um ponto muito marcante para mim, né, foi a morte da Marielle, o assassinato da Marielle naquele ano, acho que foi um marco, assim, de... acho que foi tão impactante aquilo para a nossa comunidade negra, né, que eu acho que aquilo deu um estalo, assim, para mim, sabe, sobre essa questão de ser negro no Brasil. Entendi. Então, porque acho que foi algo muito ali próximo no sentido de que, né, a gente estava vendo a coisa acontecendo ali naquele momento, né, então, eu acho que daquele momento para cá, eu acho que eu fui, né, me conectando, estudando mesmo, procurando, ah, eu não quero mais vestir a roupa desse lugar, eu quero vestir roupas de outros lugares, quero conhecer outros artistas, outros produtores, outras pessoas que compõem, produzem roupas diferentes, roupas que saem do padrão, né, assim, do que é considerado padrão, então, eu acho que hoje eu estou muito mais conectado, ao meu redor, circulam muito mais outros tipos de olhares estéticos do que aqueles que eu usava quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, 20 anos de idade, sabe? Entendi, caramba, é uma super experiência, né, que ele passou durante esse período, né, para essa... para ressignificar tudo isso e realmente conseguir colocar isso no seu dia a dia, né, mostrar, porque quando a gente chega, pô, a gente chegou, a primeira coisa que é para você ver é ali como a gente está naquele momento. Exatamente. E você já conseguir transmitir tanta coisa ali na sua vestimenta, é muito legal. Mas a autoestima também, ela tem esse viés da beleza, né, da gente se ver, mas também tem um viés muito, o Alex, é da questão, né, da gente, às vezes, ouvir muito, ó, aquele lugar não é para você, olha, você não vai conseguir chegar naquele cargo, pô, não tem ninguém ali, como é que você vai ser essa pessoa? Como é que é essa questão dessa autoestima, né, mais voltada, assim, para a questão profissional e do mercado de trabalho? O que você tem a dizer sobre esse tema? É, eu acho que aí eu já vou mais para o comum, assim, acho que eu passei tanto tempo ouvindo que determinados lugares não eram para mim e eu lembro que, por exemplo, quando eu falei que queria fazer faculdade de jornalismo na escola, a professora falou assim, amiga, é muito difícil, vai fazer outro curso mais fácil. Então, ouvir tantas vezes que eu não conseguiria e que eu estava sonhando alto demais e que talvez fosse melhor eu ir para um caminho mais seguro, né, para um caminho que as pessoas consideravam seguro a partir de me olhar enquanto uma pessoa preta, enquanto uma adolescente preta naquele momento. Então, eu vi tanto isso que eu fui internalizando de uma forma que eu fui seguindo, mas pensando, cara, será que eu realmente deveria estar fazendo isso? Será que eu realmente deveria estar nesse caminho? Então, esse processo de entender que eu poderia alcançar os meus sonhos, sim, e que, cara, eu não estava perdendo tempo investindo nisso, pelo contrário, eu estava, de fato, investindo em mim e no que eu considerava certo foi, de fato, um processo, eu acho que um processo de formiguinha, assim. Então, a minha virada de chave eu acho que foi ao contrário, foi até na pandemia. Eu passei pela UERJ, que é uma faculdade que nos empodera muito enquanto pessoas, mas, por exemplo, na universidade eu ouvi um professor falando assim, ah, cara, se você não estudar, se você não buscar, você vai acabar como aquela galera que está lá no Morro do Alemão. E quando ele fala isso numa universidade pública como a UERJ, eu lembro de que aquilo me bateu e disse assim, cara, eu não sei se eu deveria estar aqui ouvindo isso. Então, ultrapassar essas barreiras foi, de fato, um processo, um processo longo, mas que eu consegui enfrentar contando com pessoas que são pessoas pretas assim como eu, que enfrentaram barreiras assim como eu, que tiveram histórias que não foi uma trajetória fácil, a gente sabe que pra gente não é linear. Então, essas pessoas foram ali colocando peninhas nas minhas asas pra que eu pudesse alcançar, sabe? Então, eu sou muito grata a essas pessoas que vieram na minha vida, nos estágios que eu passei, alguns professores na faculdade que acreditaram em mim, que foram me colocando num lugar de é possível, tenta, sabe? Vai lá. E eu acho muito legal isso porque, gente, a Alexia é uma das pessoas embaixadoras aqui da empresa da Globo e é muito legal que pelo menos eu também participo desse programa e eu vejo que quando a gente compartilha nossas histórias, a gente conta, né, carambola o que que eu passei, olha só, não foi fácil, foi difícil, mas olha só o estudo onde eu cheguei e tal, né, claro que não é trazendo esse ponto da meritocracia, porque a gente sabe que são muitas questões ali do ponto de partida de cada pessoa vai, mas muitas mensagens que eu recebo é no sentido de caramba, que legal que você está aí, realmente é possível chegar aí nessa empresa, por exemplo, e Natasha, no seu caso, como é que foi quando você entrou essa questão da síndrome do impostor, você passou por isso, como é que foi para você essa experiência? Acho que fala um pouco do que a Alexia trouxe aqui, né, assim, a gente não vê pessoas como a gente, então você começa a duvidar, eu acho que quanto mais você, a representatividade é uma coisa que importa demais, assim, para você acreditar que pode chegar lá, eu fiz o ERD também, só que eu fiz psicologia, e a UERD é uma faculdade que tem cotas, foi a primeira faculdade a ter, né, e a minha turma foi ainda dois anos antes das cotas, mas eu me lembro do processo de cotas, a discussão que foi na faculdade, ainda mais na faculdade de psicologia, né, que as pessoas, de um outro tipo, de um outro lugar, assim, de quanto que as pessoas, mesmo pessoas negras ainda, não compreendiam a necessidade desse processo ali, para que a gente olhasse para o lado e tivesse mais pessoas como a gente, porque numa faculdade pública como a UERD, e de novo, na minha turma, tinha eu e mais duas pessoas, e nessa época, eu ainda estava passando também por um processo, por ter o tom de pele claro, foi um processo também de me reconhecer como uma mulher negra, principalmente quando você está alisando o cabelo, então eu acho que tudo isso vai minando um pouco a sua confiança, se você realmente está no lugar certo, se, o pior que eu acho do síndrome impostor é que parece que em algum momento alguém vai te descobrir, parece que é uma sensação constante de que, assim, alguém vai apontar o dedo e falar, aí você não deveria estar aqui, ou você vai ser exposto, né, então eu acho que, infelizmente, é uma coisa que acontece, e que quando a gente fala de interseccionalidade, né, de ser uma mulher, de ser uma mulher negra, de ser um homem gay, isso também vem com mais camadas ainda, e eu acho que, acho que a Nexa trouxe aqui várias vezes a questão de ter alguém que te incentive, né, eu acho que isso foi também fundamental, assim, pessoas que acreditam em você e que vão estar ali do teu lado falando, não, vai, estou aqui, segura minha mão, eu acho que isso é fundamental, assim, ter essa, se alguém hoje está passando por isso, procura alguém, procura, seja o parceiro, parceira, família, o colega, mas procure se cercar de pessoas que te incentivem, porque essas pessoas vão te ajudar a passar por esses momentos, a fortalecer a sua autoestima, a fortalecer a sua confiança, né, uma coisa que eu vejo muito, e eu tenho me policiado quanto a isso, e acho também, acho que a Nexa está sendo um super exemplo aqui, todos nós, mas aqui eu vou usar aqui uma fala dela, que ela falou assim, ah, porque minha mãe falava isso e eu acreditava muito, parece até uma fala, não, tem que aceitar mesmo, a gente tem que aprender a aceitar elogio, é muito comum, a gente, alguém vem, elogia você, fala, nossa, está bonito, não, mas, não foi nada, não, mas isso aqui, não aceita, aceita o elogio, abraça o elogio, que bom que alguém está reconhecendo você, que está trazendo, ou a sua beleza, ou a sua competência, ou a sua inteligência, que bom, então abraça o elogio, eu acho que hoje eu tenho me pliciado em relação a isso, para não minimizar ou um elogio, ou um comentário positivo, que você olhe e reconheça, que não, beleza, realmente, é para mim, que bom, então eu acho que tem algumas estratégias que a gente precisa usar, ter alguém que te incentive, reconhecer um elogio, olhar para a nossa trajetória, a gente olha para a nossa trajetória, assim, eu acho que esse exercício de você olhar e falar assim, caramba, olha os marcos, olha pelo que eu passei, olha os sucessos, olha aquilo que não foi tão legal, gente, mas essa trajetória é para você olhar, apreciar e falar, caramba, foi possível, consegui, uma série de coisas, sabe, então eu acho que são coisas que te ajudam nessa trajetória, que hoje, eu acho que sempre é uma luta, assim, eu acho que não tem, assim, necessariamente uma linha de chegada em relação a isso, mas com certeza, com essas estratégias, com pessoas ao seu lado, com pessoas que têm, assim, a mesma vivência, ou que são parecidas com você, isso vai te ajudando e vai fortalecendo para deixar essa síndrome de lado e realmente ocupar os espaços, porque eu acho que um dos problemas com a questão da síndrome do impostor é você não ocupar os espaços, a gente precisa ocupar esses espaços para que abra caminho, para que a gente esteja cada vez mais confortável, para que seja comum, para que não seja uma diferença. E quando a gente chegar nesses espaços, trazer as pessoas também, para a gente não ser, é, vem junto, estou eu aqui, vem mais dois, vem mais três, para a gente fazer esse coletivo e ter essa rede de apoio, daí a gente vai ver que isso é um movimento que não vai acabar mais, ele só vai crescer exponencialmente a partir disso. Isso é um senso de comunidade que está na nossa história negra, acho que a gente a todo momento pensa e trabalha e anda junto, acho que tem essa coisa do eu sou porque nós somos, isso é um senso de comunidade que está muito na nossa essência enquanto comunidade negra e essa coisa de puxar, você chegou lá, mas puxa também mais dois, esses mais dois puxam mais três e vai criando um efeito dominó ali que é super importante para a gente de fato estar ali não tendo um negro naquele espaço ou dois negros, mas que a gente consiga ter quantidade, porque acho que no momento que a gente está falando de representatividade também é de quantidade, a gente tem a ver, as duas coisas são muito correlacionadas, então não basta a gente colocar lá dois pretinhos no espaço e falar que está representando, não está, a gente precisa encher, a gente precisa que esteja, que haja um balanço. Com certeza, e em todas as etapas, exato. E não só estar lá, mas que também as pessoas se sintam confortáveis para se expressar, então aquela história, eu estou presente na festa e me convidam para dançar, então eu consigo ver essa diversidade, a mescla de pessoas ali, mas eu participo de fato, então eu acho que esse domínio do impostor ou você se sentir confiante com uma autoestima, ela faz com que você também ajude, com que você consiga ali se colocar, se expressar e que vá quebrando essas barreiras para que a gente tenha mais pessoas que também consigam fazer isso e a gente mude um pouco dessa engrenagem. Nossa, com certeza. Você, Natasha, também comentou sobre essa questão da gente ter uma dificuldade ali de lidar com elogio, né? Eu acho que é isso porque a gente está na nossa trajetória, a gente também não foi acostumado com os elogios, né? E aí no momento que a gente passa a ser elogiado em algum momento da nossa vida, isso impacta a gente de uma maneira um pouco estranha, né? Você fica ali, ah, eu faço o que com isso? Ou eu acredito nesse elogio, esse elogio é genuíno ou não, né? Então, eu acho que tem muito isso, né? E aí, só pegando um gancho sobre essa questão da moda também, eu acho que quando eu passo também a me expressar, a usar o que eu quero e andar pelas ruas da maneira como eu gosto, isso, né? Acaba gerando nas pessoas um sentimento de ah, vou elogiar ou não vou elogiar, vou gostar ou não vou gostar, né? Vou falar ou não vou falar alguma coisa sobre sobre o que eu estou vestindo ou como eu estou, né? Sendo que isso não é algo que eu penso como, tipo, ah, vou na rua, vou naquele evento para ser elogiado ou para a pessoa falar. Não, né? Eu acho que isso é algo que vem numa consequência, mas que saber lidar com isso já é uma outra questão, né? A gente precisa entender que os elogios, eles vêm, né? Obviamente, eu acho que é super bom a gente ser elogiado, a gente super adora, né? Mas eu acho que é bom também entender o quanto aquele elogio, de fato, pode às vezes até representar um aspecto do racismo até mesmo, né? Que eu fico pensando, por exemplo, algumas vezes eu já fui elogiado, digamos assim, como, ah, nossa, que roupa exótica, que... Que cabelo exótico, cabelo diferente. Que gente diferentão de se vestir. É, não é um elogio. É, entendeu? E aí, assim, é um elogio, é aquela coisa, né? É fã ou hater, né? Você fica ali, caramba, tá? Mas exótica é o quê, né? E eu, pelo menos, considero que eu não gosto dessa palavra, né? Eu acho que é uma palavra muito delicada ali, muito até pra gente poder colocar, enfim, falar, né? De maneira geral. Então, acho que é muito interessante, assim, como essa questão de elogio, ela vem num momento da nossa vida em que a gente, de fato, não sabe muito o que fazer com aquilo. Parece que a gente não aceita, mas, assim, é sempre bom aceitar, né? Sempre bom aceitar, mas também estar atento ao que esse elogio pode significar também, né? Essa questão do exótico, a gente já sabe que ele vem carregado de um preconceito muito forte, né? Exato. E o famoso preto bonito, ai, você é uma preta linda. Estraços. É. É um preto estiloso, né? E também tem isso, né? Porque fica também uma... Acaba criando uma outra configuração de preto do tipo, ah, isso aí deve ser artista, né? Porque estar vestido de uma maneira tão, assim, diferentona, estar tão, assim, chamando a atenção, não deve ser uma pessoa, né? Digamos assim, comum, digamos, né? Então, acho que essa ideia também de, ah, se está muito vestido, está usando muito, é um artista, isso também soa pra mim como algo que possa ser racista também de alguma maneira. Porque eu acho que essa ideia, né, de que, novamente, né, de que é construído na cabeça das pessoas, né? De que não existe uma associação direta de beleza à figura negra, de uma associação direta de moda, de estar bem vestido, né? No momento que há uma pessoa preta dessa maneira, né, dentro de um outro aspecto, né? Então, ela está categorizada em outro lugar, né? Então, isso aí deve ser, essa pessoa deve ser artista, ela deve estar vestida, assim, pra fazer alguma coisa, algum evento, alguma coisa, né? Então, eu acho que isso também é super sensível e interessante também a gente pensar, né? Com certeza. E me trouxe uma memória aqui agora, porque eu gravei, né, nesse ano, um documentário interno aqui chamado Interseções Negras, onde eu rodei os sites da Globo, né? Onde tem aqui, foi São Paulo, Brasília, Minas, Recife e aqui no Rio de Janeiro. E eu lembro que quando eu viajava de avião, né, eu estava com o Luiz que foi o fotógrafo desse documentário e a gente sempre estava no aeroporto, em hotel, em Uber, né? Até próprio pedindo Uber pra Globo e muitas vezes a gente ouvia comentários do tipo vocês são cantores? Vocês são artistas? Porque, cara, eu não posso só trabalhar na Globo, por exemplo, eu não posso só ser uma editora Globo, né? Quando a gente ia muito pro café da manhã e a gente chegava no café da manhã e só tinha eu e ele de pessoas negras ali naquele café da manhã, sei lá, tem 100 pessoas ali, só tinha eu e ele e ele disse que ele percebeu que pessoas ficavam olhando pra gente é muito dessa questão de, vem cá, vocês são artistas? O que vocês estão fazendo nesse lugar que não é de vocês, né? Então tem muito dessa questão que pode afetar a nossa autoestima, sim, né? Mas quando a gente tem essa rede de apoio com os nossos amigos, com essas pessoas que passaram por essas coisas e nos dão esse apoio, caramba, a gente consegue ter a noção daquilo que está acontecendo e fazer com que isso não aconteça pra outras pessoas em outras esferas também. Olha só que legal. E aí eu acho que é por isso que é tão importante a gente ter grupos como o Globuntu, que é a gente estar junto, a gente se acolhendo, a gente se valorizando, a gente se vendo e a gente junto enquanto uma potência e a gente vai fortalecendo um ao outro, sabe? Eu acho que eu consigo já separar o marco Globo antes de estar no Globuntu e o marco Globo depois, que são as melhores reuniões do dia, que você vê, você conversa, você tem esse momento de estar quase que em família ali, você se sente seguro. Então é importante de fato a gente estar junto, a gente vai realmente conseguindo mudar a história um do outro às vezes com um pouquinho. Exatamente. Pois é, e às vezes a gente nem sabe o que está mudando a história da pessoa só contando a nossa. Gente, eu amei o papo de hoje, já acabou, o que é isso? Ah, não acredito que passou muito rápido assim. Não, mas a gente precisa falar uma coisa. Mas calma que a gente ainda vai ter esse momento, vamos ter aqui uns dois minutinhos, um minutinho aqui para cada um para falar as suas considerações finais, para a gente se despedir, foi um episódio muito legal, eu adorei esse mês de novembro que está bombando aqui no Globo TechCast. Gente, vocês não têm noção, mas de qualquer forma, agora que vamos chegar aqui no nosso momento de despedida, amiga Alexa, o que você tem a dizer assim para as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo a gente, com essa questão da autoestima, mas também da sua vivência, qual é a última mensagem que você quer passar aí para o pessoal? Eu acho que a vida, ela muda muito quando a gente consegue se respeitar e se amar e olhar no espelho e falar caramba, eu sou muito bonito, eu sou muito bonita, então acho que construir essa relação consigo mesmo, entendendo as suas características tanto físicas quanto as suas qualidades no mercado, as suas habilidades na formação, faz muito bem para a gente e vai transformando também a forma como a gente vai se relacionando com as pessoas. eu sempre, tem uma frase que eu sempre falo e acho que todo mundo deveria falar na vida, quando eu estou passando por algum problema, eu fico assim, gente, mas pelo menos eu sou bonita, porque eu poderia estar passando por tudo isso, isso é feio, que não é o caso, então é isso, galera. Isso é autoestima pura, gente. Não, amor, não tinha pessoa melhor para falar sobre isso do que a vida. Qual é o seu signo, amiga? Eu sou capricorniano. É mesmo, trabalho, que loucura, você deve ter alguma coisa de leão também no seu signo. Cara, não tem leão no meu lado, minha mãe trabalhou muito bem. Isso é uma coisa que as pessoas falam também para mim. Acho que tem leão, não, gente? Não tem nada. Sou taurino. É mesmo? Com escorpião, é isso. Olha aquilo aí. Maravilhoso. E amigo, agora, aproveitando aí a sua fala, diga aí suas considerações finais para a galera que está ouvindo a gente. Ah, gente, eu acho que assim, a gente falou muito aqui sobre rede de apoio, sobre a gente estar conectado com os nossos, né? Quanto que isso repercute de maneira positiva na nossa trajetória de vida, em vários aspectos da vida mesmo. Eu acho que quando a gente fala de autoestima, a gente não constrói uma autoestima, por mais que ela seja autoestima, ou seja, sobre você, mas eu acho que nós, enquanto pessoas negras, eu acho que a gente precisa colar com pessoas, né? Que já vêm trabalhando ou já estão ali, já se sentem com uma autoestima elevada dentro dessa condição de ser negro. Para a gente conseguir construir, né? E de fato, concretizar essa nossa autoestima de uma maneira leve, né? Que não seja atropelada pelo racismo, como a gente já até comentou aqui vários exemplos, né? Então, assim, é muito, eu acho que é muito comum a gente ver muitas histórias de pessoas negras que falam sobre o quanto o racismo atravessou e o quanto que isso foi doloroso, o quanto que isso ainda é um problema, né? O quanto que isso não foi superado. E eu acho que cada um tem o seu tempo e eu acho que cada um encontra ferramentas e estruturas também, né? Circunstâncias onde elas consigam trabalhar isso de uma maneira positiva e ultrapassar isso, né? Mas eu acho que de uma maneira geral a gente está falando aqui a todo momento de estar junto mesmo, né? De estar colado com as pessoas que possam te entender, né? Que possam te ouvir também, né? Porque de fato, sozinho a gente não consegue caminhar em momento nenhum da vida, né? A gente, claro que tem situações onde a gente tem que se virar porque tem que se virar mesmo. Aliás, isso faz parte da nossa história mesmo enquanto negros no Brasil, né? Quantas histórias a gente vê aí de pessoas que tiveram que se virar para poder chegar onde elas estão. Mas eu acho que mesmo esse se virar ele também conta, né? Com amigos, com família, né? Entendendo que essas pessoas você pode identificar quais são as pessoas que de fato vão te agregar pensamentos positivos, né? Ideias positivas sobre quem você é, né? E com isso, né? Acho que com esse senso de comunidade que eu já até comentei aqui eu acho que a gente consegue construir algo que é próprio. E aí a gente está falando agora, né? Do quanto que isso é subjetivo, né? Então, resumindo, assim, eu acho que como mensagem eu entendo que o processo de autoestima negra ainda que ele tende a falar sobre algo que é subjetivo ele é do coletivo também, né? É assim, eu estou aqui falando com pessoas que eu tenho certeza, né? Que trabalharam, né? A sua autoestima e hoje se veem como pessoas bonitas, potentes, né? Pessoas que podem ser capazes de chegar onde elas quiserem onde elas quiserem estar, né? E eu acho que isso aqui contamina de uma maneira tão positiva que faz com que eu saia daqui com uma autoestima ainda mais elevada, né? Ou seja, pensando ainda mais o quanto que é lindo ser negro, né? O quanto que é incrível a gente estar ser parte dessa comunidade. Então, é isso de maneira geral. Amém, amigo. Ótimo, arrasou. E Natasha, a palavra com você. Diga aí pra nós. Eu acho que, assim, corroborando, né? Alexia, Vinícius, etc. É um ponto super importante. Eu ficaria, acho que, também com o ponto da questão do autoconhecimento, assim. Eu acho que você precisa saber quais são suas fortalezas, o que se precisa desenvolver todos nós vamos ter também. Então, eu acho que olhar pra isso, né? Entender e reconhecer. Poxa, nisso aqui é onde é a minha potência. É onde vamos usar isso. Vamos jogar isso pro mundo. Vamos usar. Isso aqui eu preciso desenvolver. Vamos cuidar pra que isso não afete o que são os seus potencializadores, o que te alavanca, né? Então, eu acho que o autoconhecimento é super importante. Cuidar da sua autoestima. Então, de que isso seja um processo, né? Assim, o autocuidado, a autoestima, a autoconfiança. Porque nós somos seres sociais. A gente se coloca no mundo. A gente se coloca no mundo com uma imagem. E essa imagem, ela conta. Essa imagem, ela vai fazer com que a gente se conecte, com que a gente tenha outras relações, com que a gente consiga estar com outras pessoas. Então, eu preciso cuidar disso. Eu preciso estar de uma forma que eu consiga fazer essas conexões. Então, é super importante que eu cuide, né? Como é que está? Será que eu estou precisando dar um carinho ali pra mim pra eu conseguir dar uma fortalecida nessa autoestima, nessa confiança? quais são os recursos que eu posso utilizar? Não deixe isso de lado, sabe? Tenha um tempo pra você. Tenha um tempo pra se olhar, pra se contemplar, pra cuidar de você. Isso é super importante. Pra quê? Porque isso vai passando pras pessoas do lado. Vai passando. E as pessoas vão percebendo, né? Assim, como você está, o astral que você está. E você vai conseguindo ocupar os espaços, vai conseguindo se colocar, se fortalecer, se expressar cada vez mais. e mostrar toda essa potência que você tem. Então, acho que é um pouco disso. Nossa, linda. Mensagem linda. E que paz, ouviu Natália já falar. Nossa, amei. Nossa, vamos encerrar aqui, zen. Amei. Gente, você que está escutando aí esse podcast ou então está assistindo a gente, fica de olho aqui. Maratona, tem muito episódio legal aqui, não é, gente? Tem muito episódio no Globo Techcast, mas também tem muito episódio com a temática da representatividade negra. Então, fica de olho. Maratona aí os episódios e a gente se vê no próximo, né? Ah, show. Beijo. Beijo.